Eu queria dizer que muito foi discutido sobre Ah, vamos dar o nome do seu treinamento Ah, é o presidente Ah, é uma discussão pública Ah, é a diretoria Ah, é o conselho Gente, por tudo que eu passei na presidência Por todos os desafios Toda a coragem que a gente teve que ter Para enfrentar todos os obstáculos Que a gente penseu até hoje Eu acho que é justo Que eu possa tomar essa decisão E eu acho que ninguém Ninguém Desde que eu nasci E pude entender um pouquinho De paixão, de Fluminense Eu nunca vi ninguém fazer O que o Pedro Antônio fez aqui Eu nunca vi, né? E eu sonho que ele continue Eu sonho que ele continue da forma que ele achar melhor no Fluminense Porque eu acho que ele merece isso Porque o que está sendo construído aqui Daqui a alguns anos Eu acho que as pessoas vão perceber a grandeza Dessa mudança do Fluminense E eu não posso deixar de fazer essa homenagem A uma pessoa que eu admiro muito E que eu acho que ela merece Então da minha parte Eu queria deixar aqui claro Que para mim, Pedro O nome desse entrenamento Só pode ser o nome do Pedro Antônio Porque eu não tenho como homenagenar uma outra pessoa Eu acho que ídolos passaram para o Fluminense Acho que foram fantásticos Passando gols, defendendo Levantando taças Eu acho que o presidente passado Cada um com seu período de dificuldade Com suas conquistas Mas o que foi construído aqui Aplausos 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 Mas não vocês fossem naquele dia lá visitado Alguns nem canta Outros não vão mudar a trajetória Tiveram até Às vezes criticas puras Na internet Em mídias sociais Mas Talvez sempre ocupados Que aquilo fosse muito bem feito Que aquilo fosse melhor Para o Fluminense Dessa forma Eu acho que o seu suprir A preocupação Da transparência De cada coisa Temos que As condições Eu tinha pedido A condição A rede de marketing E a financeira A máquina foi criada A financeira foi criada Mas O mais importante É ser a confiança Porque nós Juntos Somos muito fortes E eu acredito A confiança Muitas vezes Nossas reuniões Ou seja, duas vezes Só vamos aprovar uma coisa Com confiança Não falta confiança Nós somos muito pontos De falta de confiança Quando a base Não é só Então com base A confiança Entregar solidamente Executar O que nós nos propomos De 2 de junho Ano passado Nisso Nosso amigo Então graças A vocês Graças a nossa bandeira Nossos motivos E a gente Atropela Qualquer um Eles peçam Chegar no futuro O nosso Chegar no futuro Muito bom Obrigado Uma boa tarde E um bom Obrigado 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 Obrigado